O esqueleto da baleia jubarte que morreu nesta semana em Barra Velha será levado para o Museu Oceanográfico da Univale e o restante para o aterro sanitário. A baleia de mais de 10 toneladas encalhou no início da semana na praia da Península. Segundo o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, todos os procedimentos para desencalhar o animal foram realizados.